O amor é assim como você É o maior e o mais lindo desse estilo E não há nada pra comparar Eu me paro no mundo, eu sinto por você Com a coração, cheio de paixão Obrigado e amarelo, quem quer me amar Eu sonho com você, eu choro com você Eu quero mais ser pra viver com você Com a coração, cheio de caixão Com a coração, cheio de caixão Eu sonho com você, eu choro com você Eu quero mais ser pra viver com você O amor é assim como você Eu sonho com você, eu choro com você Com a coração, cheio de caixão O amor é assim como você Com a coração, cheio de caixão É o maior e o mais lindo desse estilo E não há nada pra comparar Eu me paro no mundo, eu sinto por você Obrigado e amarelo